Música Tranquilo e calmo Hoje eu estou aqui para falar de UFC Falar da grande luta entre Childson e John Bones Jones Sempre que fala que o Childson vai entrar no octógono para lutar Levanta-se a questão sobre o doping Falam que o Childson sempre usou anabolizante Sempre foi um lutador Que usou métodos nada ortodoxos para um atleta Mas como que Childson sempre esteve envolvido nessa polêmica E ele não ganha suas lutas Childson não é um lutador vencedor no UFC Está entre os tops dos cards do Dana White Mas acho que mais por ele ser americano Porque por luta mesmo ele não é aquele lutador vencedor Aquele lutador que entra para disputar os títulos e leva Isso tem acontecido sempre Acho que hoje ele vai fazer com John Jones o mesmo que ele fez com Anderson Silva Ou seja, vai apanhar Vai tomar um couro Qualquer coisa diferente disso terá sido zebra Eu sou o Reinaldo Cruz E estou falando de UFC Pra você Pra você 3 chamadas, não entendido, meu deus! 193 Tô esperando o janeiro, meu deus! Tome! 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 Tome!